Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com um grupo de Carnotauros em uma épica caçada que a gente vai tentar fazer aqui e mostrar para vocês, estou aqui com o Guto e com o Kask E aí, quem fala é o Guto E aí meus queridos, aqui quem fala é o Kask mais uma vez E bom, estamos aqui, ah, lembrando para passar no canal dos dois aí que eu vou deixar na descrição e também nos comentários, ok? Beleza, eu ia falar aqui que eu estou com sede, então a gente vai ter que passar ali para tomar água, vamos lá galera Sim, tem outros dois Carnos ali com a gente Ah é, tem mais dois ali que são Gringos, Gringos Gringos, 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 Gringos Então qualquer coisa que der errado com o Bob vai sair deles Pode ser Tomara que eles não saiam atacando todo mundo aleatoriamente Nossa não mano, aí depois a gente leva a culpa Olha o Buddy, tu viu? Tem um Ala atacando o Buddy ali Ih, é dois Ala Ih, tá tendo acasalamento ali Vamos deixar eles em paz, vamos deixar eles em paz, é ali o tratamento deles Olha que legal, eu não tinha visto isso Não tinha visto isso não? Ô Guto, é porque ele não sabe nem do que a gente fez ontem nesse riozinho Não sei Vamos ver Ih, vai passar por baixo mesmo Sabe o que acontece do outro lado aqui Nossa, é mesmo? Dá pra passar? Ah, eu vou passar também Vou passar também Tá todo mundo passando, ó Todos os Carnos tá passando Agora eu vou passar também Estou presenciando aqui Gente, sai do lago, sai do lago que o lago tá perigoso Ih, nossa Nossa, olha aqui, eles estão ameaçando a gente Ameaça, ameaça Nossa, tá no bote Ameaça Nossa Nossa, ele tá atacando, ele tá atacando Vai, pega Corre, 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 corre Caraca Ele tá me pegando Peguei ele, pega ele, pega ele Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Peguei ele, pega ele Aprei, cadê O outro ali tá ferido Dá pra atacar o outro aqui Nossa, ele tá aqui quase de cara com ele Ai, não, ele vai me pegar Não Me salva, me salva Será que a gente pega o outro? Ah, entrei no meio do mato agora Vou deitar Nossa Eu acho que se a gente atacar o outro, o bari vai ajudar Não, vai pra cima de mim Nossa, eu deitei do lado dele Tá rolando o fuso E aqui Ah, ele me acertou Nossa, eu confundi Ah, ele caiu, ele já era Nossa Ele faleceu no meu lado Nossa, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, meu Deus do céu Mano, eu senti o bafo dele Eu tô com um sangramento Cara, eu senti o bafo dele No meu cangote, velho Cara, ele pegou e se alimentou do meu lado E aí, tipo, depois ele veio pra cima de mim e morreu Um minuto de silêncio pro nosso amigo morto Coitado Pois é O outro sentou, deitou em cima de cá Galera, eu acho que eu não vou sobreviver Eu também tô achando que não Já deu o segundo estágio aqui de sangramento Pra mim deu um só de sangramento Porém tá vermelho em volta É, tipo isso mesmo Eu acho que tem mais um estágio pro dinossauro ficar com mais marco Caraca, olha que da hora A planta fica com sangue também aqui Deve ser porque ela é vermelha? Não, mas... É, tem um servidor que o chão fica vermelho, mas... Ah, eu sei, eu entendi Fica vermelho mesmo Fica vermelho mesmo Eu tô vendo, realmente, de fato Ai, caramba Olha o Sushu, olha o Sushu E não, o Sushu manda amizade Manda amizade Relaxa Ele manda amizade Aproveitar que a gente tá machucado Ai eu aperto o 3 aqui sem querer Assinando o nosso óbito Ele tá tentando comer Se ele não comer ele vai vir Momento de tensão aqui absoluta Ó Ó, nossa, principalmente porque a gente matou esse cara ontem na manada aqui É mesmo, nossa É, ele conseguiu Ele conseguiu comer Ele conseguiu comer Espero que ele não guarde rancor Ah, se guardasse eu já teria ido pra cima da gente quando tinha chance Quem tá tendo chance Relaxa Cara, eu tô muito, olha aqui Eu tô muito ferido Acho que eu não vou conseguir, galera Já ficou, tipo, muito, muito vermelho a tela Tá vermelho Sério, tá vermelho Tá sinistro O meu também tá vermelho Só que não tá no último estágio Não é nem a preocupação do vermelho Eu não sei se tá no último estágio Mas é que eu tô olhando pro meu corpo E ele tá muito marcado Sim Ele, tipo, tá muito marcado O cara não acabou de ser abduzido Pior, né? Eram quatro, agora tem três Aê, vou viver, pô Parou de sangrar Vou me levantar aqui, velho Como é que vocês tão? Cara, eu tô muito vermelho Se tiver um número de vida Se tiver um número de vida Eu devo tá com um cem Olha pra mim, olha aqui do meu lado Um golpe, cê morre Exato Um guspe, amor Olha aqui pra mim, eu tô muito postulado Tá que nem eu Parece que eu vou ter que cuidar dos dois Que errou O tamanho daquele trike, velho O tamanho daquele trike O hipotrike Pra mim ele parou de sangramento O hipotrike Eu cacetei O cachorro Olha o tamanho do bicho, velho Olha o lago Caraca, eu tenho uma convenção de nosso Olha o bicho vindo, velho O bicho vindo É o halo, é o halo É o halo, corre É o acro Não, mas é o cara É o halo É o halo, é o cara que tava de halo Corre Ah, é o cara lá Peraí, a gente tá em 3 Vamos ameaçar ele Fingir que a gente tá de boa Fingir que a gente tá poderoso A gente tá em 3 A gente não precisa correr dele Só empurrou a gente morre Enquanto tem grupo Não precisa correr dele Olha o outro Alberto Vamos correr ele Posição de bote Posição de bote Pra ficar ameaçador Ameaça ele, ameaça ele Aí ó, fugiu Ele vai fugir Ele tá fugindo Não Eu acho que ele só quer Correndo Corre Caraca, a velocidade do carno Zolib, Ferrari Zoom Zoom Tá, beleza A gente não tem como enfrentar ele Óbvio Porque ele nem ferido Tá E ele tá completamente destruído Então vou deitar aqui Um pouquinho Tem uma pequena carcaça aqui Será que dá pra comer Tenta aí Dá? Não Acho que é muito pequena Ah, tranquilo Tem o Alberto lá em cima Mas eu acho que ele só tava O ruim desse servidor, velho O ruim desse servidor O bom, não sei que você cresce pequenininho Tá ligado Ah sim E vai evoluindo É bom Eu gosto É, eu acho Eu adoro Aí tem vontade de que a gente joga mais tempo Sim Cara, eu acho que nem adianta ficar muito deitado A gente vai ter que se alimentar A gente vai ter que ir ali Tentar tomar pra gente Se bem que tá cheio de caracolho contra a gente Num lugar só Ó, tem dois sushis, né? Aí complica Ah, tem Ah, aquele halo ali Fui eu que derrotei, eu acho Aquele halo caído Ele tava deitado Eu fui lá e peguei ele Sim, ó Tem umas caras O lago tá muito movimentado Sim Eu não quero fazer um canibalismo, não, mano Eu sei, tu tá dando pra comer aqui o halo também Pra mim você tá comendo grama Tá aqui o halo Aí sumiu o halo É, acho que eu vou ter que fazer canibalismo Caraca, tem um cabanaçol no meio da água ali Ó, ele tá gritando pra gente Corre, corre, corre Mas dá pra comer Ai, nossa Quase Ameaça ele Nossa, ele tá roubando na cara dura Né? Acho que pia por raiva mesmo Não, ele tá tentando proteger a carcaça Você vê que ele tá certo Olha os herbívoros ali de fundo Onde? Ah, ali, ó Uma manada Quer dizer De três De três, né? É, manada de três Mano, aquele track ele tá muito de boa no lugar dele Olha isso É, você viu Ele tá mó Fego de vibes Vocês querem pegar aquele diabo que tá ali, mano? Vamos pegar ele Né, adianta Eu tô muito machucado Eu tô com fome um pouco Mas eu tô muito machucado Tipo, dá pra sobreviver a minha fome Dá pra sobreviver É que ela tá bem pouquinho Assim começou Será que tem um camara ali? Peraí, vamos O que é aquilo ali saindo da água? Chega mais perto É, carcaça não Ah, aqui tem uma carcaça Acho que a gente não pode comer Acho que ela é muito pequena Mas aquilo ali é carcaça de camara Se eu não tô engano Não, isso aqui é um tele Ah, um tele Um tele Que eu vivo pra expulsão Olha, tá mandando amizade Vamos tomar água Aí, ó Deixaram pra gente Ainda bem Aquele ali é o halo mesmo Que eu tinha derrotado antes Chega perto dele Beleza Ele deixou Vocês já ficaram full água? Sim, sim Tá full Tô terminando aqui Beleza Tá Aí, vem Vamos tentar tomar do acro agora Vamos ali Vai por aí Que eu vou por aqui Eu acho que vai dar muito errado Ó, vamos tentar chamar a atenção dele Ele tá de costa pra ti Tenta morder ele aí Pega ele de costa mesmo Dane-se É, boa Pera, um, dois, três e Boa Mordi Deixa, deixa ele Deixa ele Tá sangrando agora Deixa ele vir Deixa ele vir A gente é muito mais rápido Caraca, tá tremendo aqui minha tela Ih Eu quase dei cabeça com o Trik, velho O Trik podia ter me eliminado fácil Ó Beleza Agora ele tá de costa pra gente Calma, relaxe Aí Ele tá girando Vai pra cá Só quero fazer ele Ai, quase Cuidado Calma Aí, boa Ai, Kessky, levou Levou? Não Coisa nenhum Quase que eu tomei uma Nossa Passou perto Eu senti O baforado dele Mano, eu acho que eu acertei uma nele Ai Peraí, peraí, peraí Mordi Não Nossa, a gente tá Vai, vai, vai Eu tô com bastante stamina Não, vai de frente Como isso eu vivo Eu não sei, cara Acontece coisa comigo Que é tremendo o vídeo Vai, vai, vai Aí, tá deflasta agora Mas ele tá sangrando, não tá? Ai Não Ai Pega ele, pega ele Boa Tu voou nele, sério Tu voou nele Tu deu uma voadora com os dois pés Com duas patas no cara Nossa, eu tô acertando Aí, boa E acertei ele Não, eu tomei um sangramento Já era pra mim Não, não Cuidado, cuidado A gente tem que agora ficar Ai, ele tá correndo Ele tá vindo Ah, ele morreu Ele morreu Ele morreu Nossa Morreu Nossa 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 Eu ia interceptando ele muito futebol americano Galera Eu tô com muito sangramento de novo Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Infelizmente a gente não vai conseguir sobreviver Porque tá muito vermelho em volta Mas a gente conseguiu finalizar ele aí Com a ajuda de todo mundo Caçamos aí epicamente Fizemos altas caçadas E tentamos sobreviver, né Ao máximo Bom, então é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Caso eu não morrer aqui Enquanto eu tô finalizando Eu vou dizer aí No final do vídeo Vai aparecer pra você Se eu morrer ou não Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Não esqueça de passar no canal do Kesk E do Guto Que vai tá na descrição E também nos comentários Ok Deixe lá o seu inscrito E não esqueça de ativar o sininho aqui Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Então é isso Até mais E tchau 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 Tchau